Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um atacante que está livre no mercado vamos colocar assim, que foi especulado no Vitória, teve uma boa campanha no estadual vou trazer aqui como que está a sua recuperação física e porque que eu vejo uma boa opção para as beiradas do Vitória no decorrer da Série A quero falar também sobre o Fábio Mota que criticou bastante a arbitragem no último jogo contra o Cruzeiro que realmente vem de uma sequência ruim de resultados e vai lembrar no Brasil essa Varsa que é a CBF e também as arbitragem, todos os times estão revoltados com a situação do árbitro e é bem nítido isso quando você vê até o pós-jogo do Cruzeiro e Vitória vocês veem ali que por exemplo os dois times vai revezando uma hora o capitão do Vitória vai reclamar com o árbitro, depois o jogador do Cruzeiro vai lá e reclama também então todo mundo sai insatisfeito e assim, eu entendo que algumas horas você vai colocar a culpa na arbitragem para tirar até as suas responsabilidades mas eu não acho que foi o caso do Fábio Mota especificamente nesse último jogo e alguns outros podemos dizer que sim, mas nesse aqui e nesse último eu diria que não vou comentar e trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês só hoje começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot conto com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui em 61 mil inscritos então se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreve que ajuda bastante e também todos os dias tem vídeos aqui de informações e notícias do mercado da bola do Vitória, ainda mais agora que ainda temos um espaço de tempo para contratações então vamos lá bom, quero falar sobre o Alejandro, principalmente por conta daquele golaço que fez do 2x0 que acabou tendo que ser tirado do jogo depois da expulsão do Neres que foi uma expulsão bem amadora, um lance ali que ele escorrega e acabou sendo retirado, mas assim, foi importante esse gol porque tinha muito tempo que ele não marcava o último gol dele, só para você ter uma ideia, foi no duelo contra o Criciúma no dia 7 de julho nem tinha tanto tempo assim, mas como aqui no Brasil tem um calendário tão grande é basicamente 9 jogos até ele voltar a marcar, porém vale ressaltar deu assistência contra o Cuiabá, contra o Palmeiras, mas sem travante e vive de gols e aí está com 10 gols e 7 passes em 39 jogos na minha opinião, esse gol de ontem, dependendo, pode até ser importante para ter a sua continuidade, vamos colocar assim como titular e dependendo, vitória nem atrás de um novo centroavante que eu acho errado, então eu acho que poderia ter uma alternativa inclusive ao Alejandro, que geralmente não joga os 90 minutos então lá para os 30, 25 do segundo tempo ele geralmente já está cansado porque é um jogador que se movimenta bastante e não é à toa que ele já tem 7 assistências também nesse ano e 4 na Série A, é o centroavante com mais assistências na Série A do Campeonato Brasileiro e até só falei aqui um pouco rápido justamente por conta daquele golaço e eu quero que você opine aqui embaixo o que você tem a dizer? manteria ele como centroavante, titular? acho que pelas opções e por esse gol, acho que merece sim, merece mas e essa opção de buscar uma reserva imediato? se ainda ir atrás? deixa a sua opinião aqui embaixo, beleza? vamos falar aqui então sobre o Fábio Mota que deu uma declaração depois desse jogo que falou que é escandaloso e vergonhoso depois daquele segundo gol que realmente pega ali no braço do jogador do Cruzeiro não sei o que a vantagem vai falar na súmula estou gravando aqui, ainda não saiu eles falam que geralmente na regra aqui não é braço mas dá para ver que pega ali um pouco mais embaixo e eu achei que poderia sim ter sido anulado com toda certeza estava assistindo o jogo ali e até falei ah não, esse gol aqui vai ser anulado tranquilamente e vale lembrar também, para você ver aquela coisa que eu falei que todo mundo está insatisfeito com a arbitragem o próprio Cruzeiro é o time do Brasileirão que teve mais gols anulados até aqui então assim, pensa como que fica aí você pode pensar ah, está favorecendo o Cruzeiro eu acho que esses árbitros são ruins mesmo acho que falta preparação e são ruins isso aí é culpa de todo mundo, tá? dos torcedores, os torcedores entrando mas principalmente dos clubes, tá gente? ninguém cobra muito na hora de reclamar é muito fácil mas para melhorias nisso, quem que vai atrás o clube, uma instituição, uma federação para melhorar os árbitros? quase ninguém e aí para depender da CBF, vocês sabem, né? não tem como sair nada e aqui o Fábio Mota fala, né? o que está acontecendo com a arbitragem brasileira especificamente com o Vitória é uma vergonha eu acho, pai, que aí você coloca só o seu time é muito fácil, né? mas eu acho que para todo mundo está horrível nós fomos seus indicados contra o Botafogo e foi mesmo no gol anulado e contra o Corinthians também foi e agora contra o Cruzeiro, né? ainda fala aqui, ó quando o VAR chama o árbitro não expulsa o jogador do Corinthians e hoje, um escândalo em todos os termos, né? depois falou do jogo ele falou, cara não estou discutindo que o Cruzeiro poderia ter empatado o jogo acho que merecia ter empatado o jogo mas não merecia ter empatado dessa forma que foi está nítido, né? que não é fácil brigar no Campeonato Brasileiro da forma que a gente está brigando a gente faz um esforço fenomenal e monstruoso para enfrentar de igual um time, né? com esse investimento de mais de 200 milhões e mais uma folha de 30 o Cruzeiro não precisa disso é um absurdo e vergonhoso, né? e claramente a arbitragem em si do jogo foi terrível, né? e ele ainda fala que ficou sem entender o VAR que teria uma imagem exclusiva do lance que comprova que a bola não bateu na mão do Cruzeirense, né? então nas imagens da transmissão fica claro que houve um toque, né? então assim ficou estranha essa situação igual eu estou gravando aqui ainda não tem a súmula e bem estranho acho que é igual eu falei para vocês não é, ah, o Cruzeiro está super sendo favorecido não, acho que todo mundo está ruim de arbitragem o Corinthians reclamo de arbitragem o Flamengo, o Palmeiras eu acho que tem um pouco disso também da desculpa, né? para você esconder um trabalho ruim nem acho que seja do caso do Fabio Motto mas que errou também na gestão errou muito nessa série A gastou demais o Italo Rodrigo já tinha que ter saído ano passado enfim mas quem que não erra também, né? e os times sempre podem jogar essa responsabilidade para os árbitros que igual eu falei são ruins são ruins mesmo acho que esse jogo aí essa mão realmente pegou a bola na mão do jogador do Cruzeiro não tinha que ter validado o gol e eu quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários o que você espera o que você tem achado também do desempenho do Vitória nesses últimos jogos que lembrando você pode apostar aqui na Esportiva que está aqui para a cotação do próximo duelo fora de casa contra São Paulo quem apostou aqui na semana passada que eu sempre recomendo para vocês, né? pega ali a cotação com dias antes estava com 7 a vitória do Vitória agora está 5,80 ainda assim uma boa cotação lembrando você pode começar a apostar a partir de 1 real aqui na Esportiva vou colocar 1 real para vocês verem e já finalizei a minha aposta então para você começar bem simples o link vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo clica lá começa lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e além dos jogos da Série A aqui vocês viram na Série B Série C do Brasileirão tem tudo, cara Campeonato Brasileiro Feminino Campeonato Brasileiro Sub-20 e sempre com a logo dos times, né? é isso que eu mais gosto aqui na Esportiva ah, e vale destacar jogos da Libertadores nesse meio de semana e também dos jogos da Taça Sul-Americana tem Cruzeiro Boca Juniors tem várias outras partidas bem interessantes para você acompanhar o link da Esportiva está aqui embaixo e para terminar aqui com vocês eu quero falar sobre o Bill do Nova Iguaçu jogador que deve voltar de lesão agora em setembro e eu vejo como uma boa alternativa para o Vitória na Série A pelo menos nas divulgações que tivemos há um pouco mais de 3 meses e meio atrás a tendência é que ele recuperasse agora para final de agosto e início de setembro para estar de volta aos gramados se o Nova Iguaçu tivesse conseguido a classificação para a próxima fase na Série D talvez ele poderia atuar nessa reta final, né? porém o Nova Iguaçu foi eliminado até uma surpresa eu pensei que eles iriam subir com tranquilidade não foi o que aconteceu e aí o Bill que tinha especulações do Vitória até o próprio Itano Rodrigues falou que iria chegar jogadores do Nova Iguaçu que estava monitorando melhor dizendo não chegou ninguém fez uma campanha muito boa nesse início de ano 16 partidas 6 gols e 5 assistências e assim eu tenho certeza que ele sairia para um clube da Série A ou para a Série B um time com grande investimento Santos o Goiás o Esporte não sei mas assim veio de uma fase muito boa no Carioca 4 gols e 4 assistências marcou gols e participou dos duelos contra os times grandes do Rio marcou gol contra o Vasco deu assistência aqui também duas contra o Vasco da Gama e um gol marcado também na Copa do Brasil onde vinha de uma sequência bem legal o Nova Iguaçu na Copa do Brasil ele jogou duas partidas dois gols marcados e uma assistência é aquela coisa o Vitória já contratou o Carlos Eduardo já contratou também o Léo Jabá então já tem umas opções bacanas para a ponta mas eu vejo com o Bill como uma alternativa interessante dependendo até um contrato de maior produtividade vamos colocar assim daqui para o final da Série A e aí se quiser ele pode voltar depois do Campeonato Carioca talvez poderia ser uma alternativa interessante deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer é uma boa não é você acha que o Vitória tem que focar em um centroavante que eu acho que também seria a principal alternativa até por conta das chegadas desses reforços principalmente pelas beiradas enfim vou deixar então aqui para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente no canal vou deixar aqui também para vocês o link da Esportiva para você apostar nesse próximo jogo contra a equipe do São Paulo também nesse meio de semana com vários jogos da Série A Série B para vocês e nos vemos então aqui numa próxima valeu galera Tchau 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 Tchau